Quando ela terminou, quando o Riverton foi eleito vereador, a Casa Transitória tinha fechado há pouco tempo. Então, a primeira proposta de Riverton como vereador foi a Prefeitura ajudar a reabertura da Casa Transitória. Mas aí eu me lembro até que o doutor Eduardo Cardoso falou assim, o novo colega está esquecendo que hoje em dia a internação não é aconselhável para o doente mental, tem que ter a companhia familiar, tem que ter o acompanhamento familiar. Hoje em dia não se trata mais doente mental com internação. Até me lembro desse pequeno detalhe. Então, todos os esforços para a reabertura foram... Porque realmente não se abriu mais nenhum Hospital de Caraturno no Brasil. E o que funciona hoje lá no prédio onde era a Casa Transitória? A Casa Transitória hoje é um anexo da creche, porque o Gerônimo fez um muro separando, porque era um imóvel só. O Gerônimo fez um muro separando, um muro bem alto, porque era doente mental, separando do espaço das crianças. Mas uma vez terminada a Casa Transitória o muro foi demolido. E é um local onde tem conferências, é um local onde se faz almoços, refeições beneficentes, quando tem curso de Espiritismo em Macaé, quando tem congresso. O congresso é lá que é feito almoço dos congressistas, dos cursistas, ficou um espaço cultural espírita. Por que que Macaé tem tanta força em Espiritismo? É porque Macaé teve durante muito tempo um homem chamado Francisco Peixoto Lins, o famoso Peixotinho, né? Porque o Espiritismo surgiu, ele foi ganhando força de uma forma bem ordenada, sem aquele avanço repentino, né? O Espiritismo é uma doutrina que a pessoa precisa estudar para poder entender e aceitar. O Espiritismo nunca explodiu em lugar nenhum, inclusive não é essa, não foi essa a ideia de Kardec, que ele passou para todos os Espíritos, que a ideia dele não era que o mundo fosse Espírito. A ideia dele era passar a interpretação espírita dos fatos referentes a Jesus e da vida além da vida, da comunicabilidade dos mortos e da existência de mundo em outros planetas. E esse Peixotinho, ele levou muitas pessoas para o Espiritismo? Ah, levou, levou porque nós tivemos aqui sessões de materializações memoráveis, memoráveis e as pessoas que assistiam não tinham dúvida, né? Depois ele foi para o Rio, também deu um impulso no Rio, ele trabalhou no Grupo Espírita André Luiz, foi para Campos e lá em Campos também, foi fundado do Grupo Espírita Araci, em homenagem à filha caçula dele que desencarnou com 5 anos. E onde ele chegava, por causa das faculdades mediúnicas dele, ele fazia, era igual Chico Xavier. Chico Xavier saiu de Pedro Leopoldo, quando chegou ao Uberaba, o Uberaba era um centro, um centro de estudo do Espiritismo razoável, mas explodiu com a presença de Chico Xavier, igual a Salvador com a presença de Divaldo Franco. Mas esse tempo de fenômenos, isso já era do passado, o passado não acontece mais, agora é filosofia, filosofia, ciência e religião. O fenômeno era para sacudir. E qual foi a importância do Espiritismo aqui para Macaé, para a cidade? O Espiritismo, por exemplo, nós fundamos o Lar de Maria, que antigamente era um abrigo para crianças pobres e hoje é uma creche. Hoje é uma creche, nós temos aqui, não sei, uma quantidade de centros espíritas muito grandes, fazemos trabalhos sociais, como as igrejas também fazem, nós fazemos trabalho de distribuição, eu não faço máscara, já participei, mas há centros que fazem distribuição de quentinhas à noite, pessoal de rua, mas a igreja e os evangélicos também fazem. E lá no Lar de Maria funciona a creche com quantas crianças, como é que funciona? Olha, a quantidade eu não sei porque, sinceramente eu não sei. Mas foi fundado quando aquele Lar de Maria? É um prédio grande, não é? 43, 43. Foi fundado por José Soares Garcia, que é o avô de Marilena, né, que foi um dos comandantes da Fundação do Lar de Maria. São dois principais, né, José Soares Garcia, José Moreira de Souza, também um espírita tradicional, que também já foi há muito tempo, né? O senhor seAR comandante meia, um oficial da marinha que esteve aqui, que doou um terreno no Vale de Manamarra, onde hoje temos o Centro, o Cristanato Espírita Antônio Alves Ferreira. Saindo do Espiritismo e entrando noutra área. Macaé sempre teve uma tradição como local de veraneio pelas praias, a ilha, a serra. Como é que era a cidade nessa época? Macaé, antes do petróleo, eu sempre digo que a verdadeira praga de Mota Coqueiro foi o petróleo de Macaé. Sei que há muita gente que vai dizer que eu estou falando besteira. Mas pra mim a verdadeira praga de Mota Coqueiro foi o petróleo. Porque deu um impulso artificial à cidade. A cidade não se preparou como devia, porque tinha condições de se preparar. Quando anunciaram o petróleo em Macaé, a descoberta do petróleo em Macaé, o que estava para vir, Simultaneamente, coincidentemente, eu li um artigo senticional de Carlos Dumont de Andrade Sobre Itabira. Sobre Itabira. E aconteceu em Macaé igualzinho que aconteceu em Itabira. Itabira ficou um buraco quando a Vale do Rio Doce saiu de lá. Macaé ficou essa coisa triste que você vê aí. Macaé hoje é uma cidade triste, uma cidade sem identidade. Sem aquela coisa alegre que o povo mesmo faz, o povo mesmo organiza. É uma cidade estanque, um aqui, outro ali, com medo, todo mundo se escondendo. Macaé no verão explodia de gente. Explodia de gente, Macaé. Dizia isso, Macaé não tinha bons hotéis. Dizia isso, inclusive, que Macaé era cidade de turista, não de turista. Porque só vinha parentes para ficar na casa de parentes. Mas de uma maneira ou de outra, ninguém saía daqui no verão. Ao contrário. Acheia muito veranista, gente que tinha casa aqui. Vinha, 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 muito veranista. Macaé expondia no verão. Campos, então, Nossa Senhora, aqueles usinheiros de Campos, filhos dos usinheiros, vinham para cá às centenas. Macaé era uma cidade procurar pelos cariocas, os comerciários. Os cariocas usavam muito o hotel da Imbitiba, que era do Sesc, não sei se ainda é, o que é aquilo lá hoje. Era do Sesc, aquilo, tinha que pedir reserva, parece que com um ano de antecedência, para poder conseguir, para poder ter vaga lá. Macaé era cidade-eleve, tinha um carnaval de rua, que era considerado, pelos que vinham, o melhor carnaval do interior do estado. O senhor acha que Macaé pode voltar a ser um ponto turístico, local de veraneio? Olha, eu acho difícil. Pode ser sim, mas... Com essa posição de domínio que tomou a região de Búzio, de Cabo Frio, para Macaé retomar, vai ser muito difícil. Depois de Brigitte Bardot, então, você sabe que é o que começou tudo, né? Lógico. Tudo começou com o Brigitte Bardot, pousando nua numa pedra em Búzios. Sabe disso, né? Aquilo explodiu o mundo. Chegou aí a Búzio para ver a Brigitte? Não, não. Mas eu sei que de lá para cá, Macaé começou a ir. Começou a perder. E, além de tudo, teve um vereador aqui, o Macaé, que chamaram de louco, que era o segundo irmão meu, o doutor José Paulo de Mendonça. Não sei se você já ouviu falar. Ele teve uma ideia, é até um pouco doida mesmo, mas se posta em prática, Macaé tinha dinheiro para isso, possivelmente seria uma novidade no Brasil inteiro. Porque Macaé tem ilhas lindas. Tem ilhas lindas, franceses, Santana, Iliote-Sul. Qual era a ideia dele? Um trabalho de transporte às ilhas, por isso mesmo, às ilhas, através de Zé Pelinho. Zé Pelinho comprava-se quase que de graça. Aí puseram até o apelido nele de... O nome dele era Zé Mendonça, né? Puseram o apelido de Zé Pelonça, para Zé Pelinho. Eu não ligava, não. Mas isso deu logo depois da guerra, né? Não, não, isso foi o quê? Foi em 70. Agora? Foi, foi em 70, mais ou menos. Não foi depois da guerra, não. Depois da guerra, não. Ele teve essa ideia. Chamaram ele de maluco. Ele era muito amigo meu. Era um irmão para mim, está vendo? Eu falei, mas Vitor, eu sei que eu sou maluco. Mas a ideia é boa. Diferente, né? A ideia é boa, tem que ser uma coisa diferente. Porque para enfrentar o prestígio que Búzios ganhou com a questão da Brigitte Baban, é muito difícil. É muito difícil. Macaé, com o petróleo, então, com a invasão de Macaé pelo petróleo, aí mesmo é que Macaé perdeu completamente as suas características principais de Cidade Bucólica, Cidade de Descanso, Cidade de Passeio. Perdeu completamente. Hoje, hoje eu sou Macaense e vejo tudo isso com muita tristeza, sabe? Porque ninguém, ninguém, ninguém... Eu escrevi quando anunciaram antes do petróleo chegar, dizia que se os próximos governos municipais não usarem os royalties que vão inundar a Macaé de dinheiro, dentro das finalidades para as quais ele foi criado, Macaé vai virar uma cidade fantasma como virou Itabira. E Macaé hoje, né? Macaé hoje é uma cidade fantasma. Você anda de noite na Rua Direita? Sozinho? Tudo dorme e nada. Você não vê uma pessoa. Macaé de noite era um formigueiro. Era um formigueiro, viu? Convergia todo mundo, todos os bairros para Macaé. Na Rua Direita, era um formigueiro. Macaé de noite, você não vê ninguém, você não vê ninguém nessa rua aqui de noite. Não é que eu não queira vir, não, porque eu não tenho o que fazer, porque agora é só comércio. Não tem local para a pessoa se... se distrair, sentar, tomar um café, não tem. Macaé no centro, no centro da cidade, não tem nada. E é deserto, é perigoso. Eu vejo isso com muita tristeza. Muita, muita tristeza. Nenhum dos prefeitos se lembrou disso. Não sei do que que eles se lembraram. Nem quero saber. Ok, obrigado.